Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da situação lá na Rússia que chegou a escalar, subiu, subiu, o Prigojin estava quase chegando em Moscou e coisa e tal, e depois parou tudo. Vamos ver esse negócio muito estranho, tá? Essa notícia, eu estou gravando isso por volta das duas horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, oito horas da noite lá em Moscou, e exatamente no momento que se esperava que as tropas russas fossem entrar na capital, que as tropas do Grupo Wagner fossem entrar na capital russa, a coisa toda reverteu. A gente já falou hoje cedo que o Grupo Wagner saiu de duas colunas aqui, saiu aqui de Luhansk em direção a Voronezh e também aqui em Rostov-Ondon, e estavam chegando e já tinham até ultrapassado o Rio Oca, né? Lembra que eram as principais barreiras para se chegar em Moscou? Era o Rio Oca. No entanto, tudo parou. Vamos entender esse assunto direitinho desde o início. Bom, o que está acontecendo aqui? A gente já falou no vídeo mais cedo que a coluna do Grupo Wagner está caminhando aqui, já passou por Voronet e estava chegando aqui no Oblast de Lipetsky, né? Só que agora já passou por Lipetsky. Também a gente tem aqui uma informação, isso aqui foi a coisa de uma hora atrás, eles tinham passado em Ifremov, entraram no Oblast, Oblast é a mesma coisa que Estado lá na Rússia, é o Estado de Tula. E, como eu estava falando, a principal barreira que os russos montaram foi justamente as barreiras no Rio Oca. O Rio Oca é um rio relativamente grande que tem nessa região aqui, pontes para caso não consigam parar o Grupo Wagner ali, eles vão explodir essas pontes. Só que, olha só, a informação que a gente tem é que eles chegaram, a coisa de uma hora, meia hora atrás, chegaram aqui em Caxira, justamente numa das pontes que tem aqui a travessia sobre o Rio Oca. E lembrando, depois dessa travessia do Rio Oca, ainda tem algumas outras pontes menores, tem algumas outras coisas, mas praticamente não tem nada entre ali e Moscou. Então, eles passando dessas barreiras aqui, é praticamente certo que eles vão chegar em Moscou. E eu ainda estou impressionado com o fato de que ninguém parou esses caras, eles continuam avançando do mesmo jeito. Eu tinha pego uma foto aqui para mostrar a ponte sobre o Rio Oca em Caxira, mas eu cometi um erro, porque essa ponte aqui é a ponte na cidade de Caxira em si, é uma ponte antiga. Tem uma outra ponte que é muito maior, é essa ponte aqui. Essa aqui é a ponte que provavelmente o Grupo Wagner vai usar, está vendo? Está aqui o Rio Oca, aqui. A cidade de Caxira fica para cá, é uma cidadezinha que tem para cá. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Está vendo aqui? Caxira é essa cidade aqui. Aqui tem uma ponte também, que é aquela ponte antiga que eu mostrei, uma ponte bonita e coisa e tal, que estava ali na foto. Mas, na verdade, essa ponte aqui é uma ponte velha, não é usada mais... Bom, pode ser que o Grupo Wagner use, mas a ponte que os russos estão fazendo o bloqueio é essa aqui, justamente para impedir a chegada deles aqui em Moscou. Se isso vai ter sucesso ou não, eu não sei. Mas aqui, nesse outro mapa que o Visegrade trouxe para a gente, parece que o Grupo Wagner já está em estupino. Se ele está em estupino, bem, estupino é já depois de Caxira, ou seja, já é depois do Rio Oca. Está aqui, estupino é essa cidade aqui. Se eles já estão nessa altura aqui, eles já passaram pelo Rio Oca. E não é só isso, não. Também tem a informação aqui que tem uma outra coluna que passou por Colômena, que também está indo em direção a Moscou. Colômena é essa, é esse outro... É a outra parte aqui, está vendo aqui? Colômena tem a outra ponte aqui, que também estava sendo usada como bloqueio pelos russos, mas aparentemente o pessoal do Grupo Wagner já passou por aqui. Isso é uma coisa que realmente deixa a gente surpreso, porque eles estão passando com muita facilidade. Apesar de ser uma força, segundo dizem, a força total do Grupo Wagner são 25 mil soldados. Mas essas colunas que estão indo para Moscou são 5 mil soldados. A gente não sabe se é uma coluna só e tem confusão com os nomes, ou se uma parte passou por aqui, outra parte passou por aqui. Não dá para saber. Nesse momento a gente está realmente com informação muito limitada do que estaria acontecendo por aqui. Lembrando que eles já passaram aqui por Voronezh, Lipetsky, já fizeram todo esse caminho. E o que impressiona nessa história toda também é justamente o grau de planejamento que o Prigojin colocou nisso. A impressão que dá é que isso foi algo planejado com muita antecedência. Para vocês terem uma ideia, vocês lembram da época que o Grupo Wagner estava tomando o Barmut e estava se ferrando lá, estava morrendo um monte de gente, coisa e tal, e o Prigojin reclamando de falta de munição, de falta de munição, sei lá o quê? A gente saiu a notícia agora que, na verdade, o Grupo Wagner estava acumulando munição para isso daqui. Ou seja, o que eles queriam exatamente era acumular uma quantidade grande e suficiente de munição para permitir que eles fizessem esse ataque contra Moscou. Olha, eu não sei, né? A gente não sabe exatamente qual é o interesse do Prigojin nessa história. Até ontem à noite, eu estava achando ainda que ele estava junto com o Putin, que o objetivo dele era justamente dar uma desculpa para o Putin, coisa e tal. E não sei, pode ser que eu estivesse certo lá. Mas pelo discurso do Putin hoje cedo, eu já descarto isso. Eu acho que é pouco provável que eles estejam juntos agora. O mais provável é que o Prigojin está brigando contra o Putin mesmo. E aí ele planejou esse golpe, parece, com muito detalhe mesmo. Acumular munição, arrumar briga com o Ministério da Defesa russo, tudo isso foi feito com muita antecedência para dar uma credibilidade muito grande. E aí você pode entender que talvez isso seja uma resposta justamente ao interesse do Putin de destruir o Grupo Wagner em Barmut. Vocês lembram dessa história? Porque justamente a gente falou isso também na época que o Grupo Wagner estava tomando o Barmut, que eles estavam sofrendo perdas muito pesadas. E que talvez esse fosse exatamente o interesse do Ministério da Defesa russo, do próprio Putin, colocar o Grupo Wagner para sofrer muitas perdas, para justamente não se tornar uma ameaça quando voltar para casa. Será que o Prigojin leu dessa forma mesmo, que o Putin estava querendo sacanear ele, e aí ele se preparou para sacanear o Putin? É uma possibilidade, a gente não sabe ainda onde é que vai dar isso daí. Aqui estão as imagens do comboio do Prigojin chegando lá em Moscou, na região de Moscou. Dá para ver um monte de soldados aqui, tanques e coisa e tal. Pessoal com metralhadora em carros de picape, e tudo com placa de Donetsk e Luhansk. Tudo com coisa emplacada lá na Ucrânia. Os russos estão meio que desesperados, e isso é uma coisa que eu acho curiosa, porque sim, eu sei, a maior parte das tropas russas está na Ucrânia, está lutando na Ucrânia. Mas para para pensar, eles não deixaram nada, não tem nenhuma força para trás em Moscou, tiraram tudo, tudo mesmo. É muito estranho isso. O Grupo Wagner não é tão grande assim, 25 mil soldados, e essas colunas são só 5 mil soldados. Os russos não têm 5 mil soldados para botar ali em Moscou para fazer frente a isso? O que eles estão fazendo aqui, olha só, eles estão cavando trincheiras, ou cavando valas no meio da estrada, destruindo a estrada justamente para tentar evitar ou atrasar o avanço do Grupo Wagner. No final das contas, isso aqui não tem nada que resolva não, isso aqui é muito fácil para o Grupo Wagner atravessar isso daí. Pega um carro, qualquer joga o carro ali, o carro vira o nível, e passa com o tanque por cima. Pronto, resolve isso muito rápido. Mas pode atrasar um pouquinho o Grupo Wagner aqui nisso daqui, olha só, cavando trincheira no meio de estrada. Olha o desespero que o cara tem que estar para fazer isso daqui, porque é uma coisa meio inútil isso daqui, é rapidinho, os militares passam por cima disso. Enfim, está aqui vários casos desse aqui lá em Moscou, chegando em Moscou. Também tem essa imagem aqui que chama a atenção do pessoal da Guarda Nacional Russa preparando aqui, parece que numa posição estranha aqui, totalmente desprotegido, não é bom? É porque eles estão esperando os russos virem, o pessoal do Grupo Wagner vir do lado de lá, né? E ao longo disso daqui, está o pessoal aqui passando o dia a dia da cidade, aparentemente normal, lá em Moscou, e é muito estranho isso tudo, né? Bom, a força do Grupo Wagner, segundo ele, já derrubou três helicópteros MI-MTPR, um MI-8 normal, um K-52, um MI-35 e um avião IL-18 ou 22, que é aquele avião que foi derrubado que a gente mostrou mais cedo, né? Ou seja, eles estão conseguindo avançar e derrubar bastante coisa aqui. Agora, olha o nível de planejamento que eles estão, hein? De acordo com informações de nossos apoiadores, por volta das oito e meia da noite, ou seja, tarde lá em Moscou agora, na manhã, hoje de manhã, duas colunas do Grupo Wagner foram formadas. A primeira, com a liderança do Prigojin, foi e tomou controle de Rostov-Andon. Então, ou seja, essa imagem aqui está errada, não foi uma coluna só. Teve uma coluna que veio daqui para Rostov-Andon e a outra coluna que veio daqui e foi para Voronezh em direção a Moscou, né? A ideia da coluna que tomou Rostov-Andon, tomou, portanto, o centro de controle do Distrito Militar Sul da Ucrânia, parece que foi para, justamente, atrair a atenção da imprensa e das forças de segurança da coluna principal, que é a que foi para Moscou. A que foi para Moscou era comandada por Dmitry Uchkin, que é quem montou o Grupo Wagner. O Grupo Wagner, o Prigogin, ele era o financiador desse grupo, ele bancava o grupo, mas quem dirigia o grupo mesmo, quem criou o grupo, foi esse Dmitry Uchkin, que é um ex-coronel da reserva russo. É um cara meio polêmico também, ele tem tatuagens nazistas e coisa e tal. Ele que é, digamos, a frente, a parte militar disso. Até o ano passado, o Prigogin dizia que não tinha nada a ver com o Grupo Wagner, não tinha nenhuma ligação, coisa e tal, e ele que era o dono do Grupo Wagner. O Uchkin era o chefe do Grupo Wagner, mas agora a gente sabe, depois ficamos sabendo, que não, que é o Prigogin, que é o dono, e o Uchkin é o braço direito dele. Então, esse Uchkin está avançando em direção a Moscou e já estaria perto da capital. E os russos usaram colunas, usaram aviação para tentar derrubar as colunas do Grupo Wagner, mas não conseguiram fazer muita coisa, vários helicópteros e aviões foram derrubados. E além disso, segundo ele está dizendo aqui, nossas informações tem um grande número de soldados do Wagner já em Moscou que entraram como civis lá. Isso foi muito planejado, cara, isso foi muito planejado. E repara como é que o Grupo Wagner consegue andar rápido, ele está chegando rápido justamente para impedir que o exército russo consiga fortificar Moscou e daí impedir o golpe. Ele deve estar chegando daqui a pouco, eles devem estar chegando em Moscou por volta de agora, se tudo estiver correto. uma coisa interessante é a seguinte, o Ministério da Defesa russo está estabelecendo pontes aéreas com vários quartéis em toda a Rússia para levar soldados para Moscou para defender a capital. Então está pegando soldados de toda a Rússia e também está tendo que tirar soldados da linha de frente lá na Ucrânia para proteger Moscou. E ao mesmo tempo, várias unidades do Grupo Wagner que estavam aqui ainda lutando na Ucrânia estão também saindo para ajudar o Grupo Wagner. Ou seja, olha só como é que a Ucrânia está ficando perfeita agora. Tanto os russos quanto o pessoal do Grupo Wagner estão saindo. E não são só eles, não. Também os Kadirovitas. Os Kadirovitas, o Putin encarregou o Kadirov de retomar Rostov. Rostov é aquela cidade que foi tomada pelo Prigojin. Então já está vindo uma grande coluna de Kadirovitas para tentar retomar Rostov. E também os Kadirovitas, a base deles aqui na Ucrânia era em Mariupol. Eles estão abandonando Mariupol para ir para Rostov e tentar retomar Rostov. Ou seja, está excelente isso para a Ucrânia. E é o que está acontecendo aqui. A gente já falou hoje cedo, parece que as forças armadas da Ucrânia estão avançando nos flancos de Barmut e já entraram na cidade. Os reportes, os relatórios da propaganda russa que algumas tropas russas estão desertando suas posições e que, portanto, os ucranianos encontram uma resistência reduzida. E também tem aqui uma outra informação do diário de um paratrooper, de um paraquedista. Região de Kerson, na área da ponte de Antonívica, existem sérias batalhas com as forças armadas ucranianas. Ou seja, um russo dizendo que estão lutando ali com as forças armadas ucranianas. O inimigo entrou e se entrincherou em posições sobre densa cobertura de artilharia de morteiros do inimigo. As equipes de morteiros trabalham sem parar bem como canhões de artilharia. De acordo com um dado operacional, o inimigo já transferiu três tanques com a ajuda de ferries, de ferry boats. E a situação no lugar é difícil. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Aqui em Kherson, você tem a ponte de Antonívica. Essa ponte de Antonívica foi destruída, primeiro pelos ucranianos e depois pelos próprios russos destruíram a ponte de Antonívica. Os ucranianos já tinham estabelecido uma cabeça de ponte aqui nessa região, justamente nessa região mais alagada aqui, e provavelmente foi justamente por isso que os russos fizeram lá, explodiram a represa para tentar tirar os ucranianos daqui. A informação que ele está dando agora é que os ucranianos conseguiram fazer uma cabeça de ponte de novo aqui e transportaram já três tanques para cá e, bom, isso pode indicar um início de uma contra-ofensiva aqui na região de Kherson, que sempre é uma possibilidade, porque você lembra quando os russos destruíram a represa, eles acharam agora não vai vir mais nada daqui porque não tem como passar, e transferiram as tropas todas deles para cá para segurar a ofensiva ucraniana que vinha aqui na direção de Zaporizia, nessa direção aqui, eles pegaram as reservas que estavam aqui e transferiram para cá. Só que, aquilo que eu falei para vocês, a explosão da represa pelos russos foi um erro, eles queriam abrir só um buraco pequeno, abriram um buraco muito grande, no final, o reservatório esvaziou muito rápido, então, a situação foi muito crítica, mas agora o rio voltou ao normal, então, os ucranianos podem estar aproveitando que tem poucas tropas russas nessa região para justamente fazer um avanço aqui, né? Também é notório que vários agrupamentos de tropas russas foram explodidos aqui na retaguarda russa, isso já tem sido feito todos os dias, mas realmente mostra aqui a intensidade disso, né? Uma outra coisa curiosa é que praticamente nenhuma ação ofensiva russa na linha de frente, os russos estão sem comando, não sabem o que fazer, o comando deles é aqui em Rostov-Ondon, estão tomados pelo grupo Wagner, ninguém sabe o que fazer, imagina a situação aqui, né? A gente está com pouca informação sobre avanço ucraniano porque os ucranianos estão fazendo OPSEC, eles não falam os avanços deles e os russos, a maior parte, estão falando sobre a situação na Rússia, não estão falando sobre a situação na Ucrânia, né? E olha que curioso isso, vocês lembram do Medvedev, né? O Medvedev é aquele aliado do Putin, muito próximo dele, foi até presidente da Rússia uma época, mas ele era presidente fantóstico, o Putin que governava a Rússia, o Medvedev, ele vivia falando que vai explodir Londres, que vamos explodir a Europa, que bombas atômicas vão rolar, ah não, agora o ocidente cruzou a linha, vamos explodir tudo, pois é, o Medvedev agora está alertando para o risco de deixar os bandidos tomarem as armas nucleares russas, ou seja, ele está pedindo ajuda para o ocidente, ele está falando para o ocidente, olha só, ajuda a gente aqui, porque senão, o perigozinho é muito pior do que o Putin, não sei o que lá, né? Olha só, nesse sentido aqui, agora eu consigo ver um plano de paz sendo traçado aqui, é só o ocidente virar para a Rússia e falar, olha aqui, ok, a gente segura o perigozinho e se vocês saírem da Ucrânia totalmente, inclusive da Crimeia, e aceitarem pagar reparações, reconstruir todo, indenizar tudo que tem lá, e aceitarem a Ucrânia na OTAN, e pronto, a gente dá um jeito no perigozinho para você, né? Enfim, não sei se vai acontecer isso, mas é curioso ver o Medvedev pedindo ajuda dos ocidentais, né? Aqui é um batalhão de origem de Bélaros, são soldados que eram de Bélaros e estão lutando na Ucrânia e eles estão falando que estão pedindo aos militares lá de Bélaros para não participar no conflito interno da Rússia e se preparar porque nós vamos voltar para libertar o país, libertar Bélaros do Lukashenko, né? Será que vão conseguir? A gente não sabe, né? Mas que bom que tem essa iniciativa deles ali, né? Outra coisa importante o grupo Wagner vocês sabem ele tem atuação em vários países do mundo é o maior exército mercenário do mundo, né? E parece que os soldados do Wagner estão saindo das posições na Síria e na África para ir lá para a Rússia para ajudar o Prigojim e outro detalhe vocês sabem que quem faz a segurança do Maduro aqui na Venezuela é o grupo Wagner bem como na Síria lá do Al-Assad e esse pessoal está saindo também está indo ajudar o Prigojim lá na Rússia, né? Ou seja, isso pode atrapalhar a vida de vários ditadores no mundo olha que coisa positiva no final das contas, né? E uma coisa curiosa segundo o Fertilize Finder aqui a quantidade de canais de Telegram russo mostrando mensagens mostrando o grupo Wagner de uma forma positiva, né? Você lembra a grande diferença que tem é essa, né? o topo da elite russa o Putin os ministros os grandes generais está todo mundo do lado do exército russo mas o povo em si aparentemente parece que está do lado do Prigojim e talvez por isso que o Prigojim esteja conseguindo avançar com tanta facilidade o comandante lá de cima dá a ordem os soldados lá embaixo simplesmente ignoram a ordem do comandante e aí o Prigojim continua avançando com a coluna dele, né? Lembrando que o Prigojim em si ele está aqui em Rostov o Prigojim não está nessa coluna aqui não a coluna está com o Dmitry Uchkin ele que está comandando essa coluna indo para Moscou o que vai acontecer depois que eles chegarem em Moscou a gente não sabe qual é o plano deles o que eu estou falando isso aqui está muito planejado isso não é uma coisa do tipo ah, o Prigojim perdeu a cabeça e resolveu fazer isso não ele vinha planejando isso há bastante tempo e talvez até dê agora razão ao que ele vinha falando que se a guerra na Ucrânia estivesse na mão do Prigojim os russos teriam uma performance muito melhor nessa guerra talvez fosse verdade isso no final das contas e nesse sentido que bom que não ficou na mão do Prigojim a guerra lá na Rússia bom o Khodorkovsky que é um dissidente russo um político de oposição russa ele falou que olha só agora a gente vê que apenas pessoas armadas conseguem resistir a uma ditadura o motim do Prigojim vai terminar ou com o fim dele ou com o fim do Putin um dos dois vai acabar aí isso a gente tem certeza e depois disso a reação vai ser uma ditadura ainda mais forte olha que coisa eu fiz um vídeo lá no ano passado falando sobre a possibilidade da Rússia se desintegrar a Rússia historicamente acontece isso ela se desintegra mas ao contrário do que você pode imaginar depois que ela se desintegra ela entra numa ditadura ainda mais forte do que tinha antes ela sempre se desintegra em função de uma ditadura mal conduzida mas depois ela forma uma ditadura ainda mais cruel ainda mais restrita e é o que ele está falando aqui também seja o Putin ganhando esse negócio seja o Prigojim ganhando esse negócio o que vai vir depois vai ser ainda uma ditadura ainda mais forte e agora as pessoas tem uma pequena janela de oportunidade em que o caos está acontecendo para tentar se armar tenham armas é o que ele está falando para o cidadão russo se você vê você no poder no futuro de se armar seja contra Putin ou contra Prigojim o importante é você ter armas para se preparar para isso o Prigojim não é nosso amigo não é nosso aliado ele é um criminoso e a rebelião dele porém é uma oportunidade única não vai haver outra por um bom tempo ou seja realmente essa coisa é o que eu falo a história russa é sempre assim isso era uma coisa que dava para prever se você olhar o passado russo eles parecem um regime muito forte ninguém acreditava que o Putin estivesse fraco politicamente mas eu falei lá atrás é assim que essas ditaduras parecem o Xi Jinping é a mesma coisa o Xi Jinping deve estar apavorado com isso daqui os ditadores no mundo todo devem estar apavorados com isso daqui porque isso mostra uma coisa um ditador que não é amado pelo seu povo que o povo não gosta do ditador basta o cara juntar 25 mil soldados e com a ajuda do povo com o povo estando do lado dele para dar um golpe pois é e nessa coisa de chegar lá em Moscou de quase estar chegando a gente tem a notícia agora que o Lukashenko negociou com o grupo Wagner uma proposta para desescalar a coisa toda qual que será essa proposta o que será que teria acontecido no primeiro momento quando eu vi essa notícia aqui eu achei que não isso daí é propaganda russa os russos estão falando isso para desestimular o pessoal do Prigogin de continuar avançando mas aparentemente o próprio Prigogin confirmou agora ele disse que o momento ainda não chegou para se derramar sangue em Moscou nós vamos voltar com as nossas colunas de novo para os campos de batalha tudo de acordo com o plano ou seja segundo ele ele terminou a marcha dele não vai mais avançar para Moscou agora qual terá sido esse acordo que ele teve com o Putin porque bom eu imagino ele não vai ser mais procurado não vai ser mais processado por traição agora isso é uma possibilidade a outra coisa que pode acontecer também é o que vai acontecer com o Shoigu e o Gerasimov será que são eles que vão nesse caso ser derrubados a gente fica sem saber agora obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99